Brasil O Brasil Santo a gritar Bambuleio Que vai xingar O Brasil Do meu amor Terra de nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Ah A grande cortina do passado Tira a mãe A grande cortina do cerrado Bota o rei Congo No contato Brasil Pra mim Deixa Cantar de novo O clamador A melicóia A luz da lua Toda a canção Do meu amor Quero Ter essa dona Caminhando Temos salões Arrastando O seu vestido Reimado Brasil Pra mim Pra mim Brasil 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 Del amor e gostosa Da morena Cestosa De olhar e diferente O Brasil Samba Que dá Vá boleio Que vai xingar O Brasil Do meu amor É morte, Nosso Senhor, Brasil Pra mim, pra mim, pra mim Oh, esse coqueiro que dá coco Oh, teu amor, minha rede Mas vai te estar atinuar, Brasil Pra mim Oh, olha essas fontes murmurantes Onde o mar também acende E onde a lua vem brincar Oh, esse Brasil lindo e brigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pomeiro Brasil Pra mim, pra mim Brasil 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 Brasil